Olá gangue, Sega Cenas aqui de volta para vocês hoje com Pokémon Legend Arkeys, vamos estar a jogar este jogo do Pokémon Legend Arkeys e entretanto vamos falar daquilo que foram as novidades de ontem, porque sim, ontem foi dia de Pokémon, sim, foi um domingo, foi um bom dia, para isso muita gente pode ter tempo para ter visto essa apresentação do dia de Pokémon. Eu não tive, quer dizer, vi durante o trabalho e foi complicado, quer dizer, ouvi mais que aquilo que vi e depois acabei por ver, ok? O que é que eu esperava daquilo? Epá, não esperava muito, tinha as expectativas em baixo, aquilo que eu esperava unicamente era um DLC deste jogo, um DLC do Pokémon Arkies. O evento começou assim de forma frouxa, mas acabou muitíssimo bem e já lá vamos, uma coisa de cada vez. Entretanto, lá está, começou assim de forma frouxa com, digamos, notícias de cenas de Pokémon, eu nunca fui assim grande fã de Pokémon, portanto cenas como Pokémon Go, Pokémon Café ou mesmo Pokémon Unite, são coisas que não me chamam muito, Pokémon Masters e essas coisas, não sou grande fã disso. Tudo o que eu queria era um DLC deste jogo, que acho que é um jogo maravilhoso e, no entanto, lá está, não surgiu o DLC, mas surgiram outras coisas. E, meus amigos, até a parte final foi uma notícia que vamos ter que falar aqui porque foi maravilhosa, inacreditável. Mas, bom, vamos por partes. Então começaram com essas cenas aí e depois passaram para, realmente, notícias sobre este Pokémon que vocês estão aqui a ver, o Pokémon Arkies. E o que é que aconteceu? Não era o DLC que eu tanto esperava, mas era sim um update. Um update bastante importante, porque se vocês tiverem em conta o que lá vem, é bastante interessante. Eu até posso-vos mostrar aqui no menu do jogo, que é onde vocês terão que utilizar isso. Lá vem o código profissional. Atenção, tem uma data limite, essa data, já não sei até quando é que é, acho que é até 30 de Março. Vocês têm que utilizar esse código. Vocês, para utilizarem o código que vos dão lá, é um código bastante simples, é tudo pegado. Arkies Adventure. A opção, onde é que ela está? Este sou eu, já agora. Sou eu. É um bocado diferente, eu sei, falta chapéu, cabelo comprido, aquelas cenas. Tenho 6 estrelas, já sou eu. Levo aqui 36 horas de jogo, ok? Aqui está. Vocês vêm ao Mystery Gifts e metem Get With Code Password. E aqui vocês vão escrever Arkies Adventure. O que é que vocês vão ganhar? Vão ganhar 90 bolas, sim! Alguém vos vai dar as bolas. Bom, vocês vão ter bolas. Já, eu sei, está a se falar estranho. 90 bolas, ok? É o que tu vais receber. Ninguém te vai dar com as bolas. Vão-te dar 90 bolas de Pokémon, ok? Vocês também, um bocado de mal intencionados. Mas pronto, chegam aqui, carregam, não é? E depois, eu aviso-vos da cena da bateria, de ficarem desconectados. Lá está, tem que estar conectados, porque senão depois não dá. Está conectado à internet. E chegam aqui e escrevem, tão simplesmente, Arkies Adventure. Isto, assim. Pronto, tudo o que vocês têm que fazer. Escrevem isto, Arkies Adventure. E eles vão-vos dar 90 bolas. Quais são as 90 bolas? Se quiserem saber, eu posso-vos até mostrar. Que eu tenho aqui, claro, que eu já resgatei esse código. E ele está aqui, vão-vos dar... Onde é que está? Aqui no inventário. Vão-vos dar 90... Aliás, 30 Ultra Balls, que são bastante boas para apanhar todos os Pokémons. Aqueles mais difíceis, aqueles mais resistentes. Vão receber 30 Jet Balls. Estas que até dá para apanhar alguns Pokémons, aqueles que voam. E eram mais... Quais eram elas? Eram estas. Gigaton Balls. Estas bolas são mais pesadas e tal. Mas também são muito eficazes para apanhar Pokémons que sejam... Pronto... Suspeitos, digamos assim. Aquilo que eles vão dar aqui é tão simples como isso. É uma missão nova, chamada Daybreak. Porque vocês sempre, cada vez que entram no mapa, às vezes, veem ali uns Pokémons que ficaram malucos. E vocês têm que intervir para... 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 Para lhes dar um... Umas... Umas... Cacetadas a sério, não é? E desta vez já apareceria essa missão Daybreak. É que haverá aí uns Pokémons todos malucos. E que vocês vão ganhar umas coisas novas. Há aí uns... Os quantos Pokémons novos. Os treinos novos também. E... E tudo isso de forma gratuita. É... É um update, sim. É um update 1.1.0. Não é... Propriamente um DLC. Mas é assim. Muito bom. Muito bom. Já é qualquer coisa. Esperemos que depois haja um DLC mais para a frente. Porque também... O jogo saiu há pouco tempo. E... E... Pá... Tem tempo suficiente para lançarem um DLC com muita coisa nova. Vamos esperar por isso. Agora! Vamos ter que falar da notícia nova. essa grande notícia que foi o final do evento, que começou com uma apresentação aquilo pareceu-me, sinceramente a minha primeira cena aquilo que eu pensei em primeiro foi vem aí, Detetive Pikachu 2 porque eu ia ser algo de forma cinemática e pensei bem vai ser, vai ser, de certeza vamos ver, está para mim Detetive Pikachu 2 depois o man começa a entrar dentro de um escritório da Game Freak uma cena assim do género e eu de repente começam a mostrar cenas imagens do jogo e não sei o que é pá, tudo com muito bom aspecto e depois mostraram 3 pokémons quando o man abre lá uma cena, conhece 3 pokémons e tinha um pato, e a minha cena foi aquele tem um pato, caralho aquele tem um pato, não, aquele tem um pato eu já estava, nessa altura já estava eu, pá, take my money tinha um pato um pato, um pato estava demais aquele pato está com um estilo é pá, brutal, está aí o pato vou-vos pôr agora ao pato este pato é qualquer coisa este pato trata por tu os 5 primeiros patos a nível mundial este pato tem um style fora de sério e digo eu um pato, caralho ganda pato digo-vos uma coisa este vai saber a pato ok, e vocês também poderão se sentir poderão se sentir patos bravos a jogar o novo pokémon porquê? porque este pokémon que foi anunciado agora o Scarlet e o pokémon Violet vão sair este ano sim ouviram bem? este ano incrível e isso vai nos tomar aqui outra parte da conversa portanto, aquilo que todos mostraram claramente é pokémon 9ª geração ok esta é a 9ª geração sem dúvidas está aí 9ª geração é um pokémon totalmente inesperado para mim totalmente inesperado 9ª geração e este jogo será sim mundo aberto porque quando nós vemos aqui o Arkies ok vocês estão a ver aqui no Arkies o Arkies não é propriamente um jogo de mundo aberto ele é um jogo semi de mundo aberto que informação dramática porque há aqui muitas vezes parecem que estão confinados dentro de um certo espaço e é verdade esse certo espaço é os pontos do mapa que vocês escolhem e depois aí tem a liberdade de andar dentro desses pontos do mapa mas não há uma eles não estão interligados logo não é mundo aberto ok e então este pokémon que eles mostraram o pokémon Scarlet e o pokémon Violet esse sim tem pinta que será um verdadeiro mundo aberto ok este pokémon foi uma cena diferente que para mim conquistou-me porque eu não sou muito fã de pokémon mas este a mim agradou-me bastante acho que isto é uma boa fórmula estou aqui caçado só mais este caçado não vou levar aqui o meu de casinho vou andar aqui à procura de alguns que ainda não tenho e vamos trocar aqui pokémons e pronto esse pokémon o Scarlet e Violet tem toda a pinta que serão realmente mudaderas depois lá está uma coisa bastante importante falem do pato porque é assim meus amigos se quem não apanhar aquele pato ou quem não tiver só de um de vocês não tiver aquele pato na vossa equipa principal vocês têm um problema qualquer ok sim vocês têm um problema curem-se agora antes de jogar aquele pato é a cena mais fixe e eu dei comigo em pleno trabalho a gritar o pato caralho o pato sim o pato o pato o pato está tudo por isso portanto nona geração de pokémons e quem não compreender isto das gerações de pokémons é bastante fácil a primeira geração de pokémons é aquela geração do game boy não é estamos a falar da geração de pokémons do game boy depois a geração atual que é a oitava vamos agora para a nona a oitava geração é coisas como pokémons let's go pikachu let's go o sword and shield o brilliant diamond and shining pearl são remakes da quarta geração e depois temos por último este jogo que é o pokémons artis que é portanto da oitava geração mas a nona geração vai começar em breve o pokémons scarlet e o pokémons violent portanto agora para terminarmos este assunto aqui para mim foi brutal no sentido de vamos temos de dizer isto deste ano da nintendo 2022 não é que houvesse falta de jogos ou ao que o valha para a nintendo ter que sacar isto é que essa essa é a parte que é extremamente incrível porque como vocês viram o último direct quer dizer jogos por todos os lados todos os meses o mês de abril vai ser incrível por exemplo depois ainda falta as datas de zelda breath of the wild do bayonetta 3 fora tudo aquilo que não se sabe e no meio disto ainda se espetam com o pokémon scarlet e pokémon violet incrível incrível este promete ser um dos melhores anos da nintendo já assim de caras porque são imensos jogos são imensos jogos e muito bons estamos a falar de um ano que tem xenoblade chronicles 3 zelda breath of the wild 2 e bayonetta 3 nesse mesmo ano está a sair de tudo desde o regresso de mario strikers dois pokémons advance wars sei lá o que vocês quiserem bastante impressionante o que mais me surpreendeu para além do pato acho que o pato foi aqui está um pato vou-vos mostrar um pato este pato para vocês verem este pato não é um pato como a outra este pato não tem pinta nenhuma olha olha o gajinho este pato é um pato mais típico aquele pato do conde drácula lembram-se do conde patrácula olha o gajinho este pato não tem pinta agora aquele pato que nós vimos ontem é o pato mais fixe do vosso bairro olha para este pato olha o gajo depois é meio molequinho estão a ver este pato não bate este pato olha o pato é hindu indiano caracas tem uma pinta vermelha no meio da cara da cabeça olha ali no meio dos olhos olha ali achando que este pato quer alguma coisa este pato comparado com o outro é um pato dos chineses da loja dos 300 este não vai saber a pato este nem os chineses o comiam eu trocava um por um cãozinho qualquer olha aí o gajo este pato não agora está aqui outro pato vamos ver outro pato acham que isto que é um pato porque é que este pato está rechudinho é perigo de alguém não este pato olha tu não vais à dieta não vais a fugir tu nem consegues correr vai rebolar olha o gajo vai rebolar quer dizer não vai rebolar porque era a subir porque se for a descer vai rebolar de certeza ó gordo vai à baliza ó gordo gordo vai à baliza onde é que está ó pato pato vai à baliza só por causa disso vais levar aqui uma bola toma levas com uma bola em alguns baratos pronto malta muito importante um ano tremendo da Nintendo muitos muitos jogos e esta foi só mais uma epá totalmente indesperante muitos muitos jogos epá achei incrível a data é incrível portanto já sabemos que é para o final de 2022 portanto o final de 2022 na Nintendo Switch está muito prometedor porque é uma fase final em que vai ter dois pokémons Zelda Breath of the Wild 2 e Bayonetta 3 são aquelas cenas para o final do ano incrível não há carteira que resista este ano com a Nintendo Switch e cá estaremos depois também para falar disso portanto foram essas as notícias espero que tenham gostado aqui ficou fiquei eu aqui com o Psyduck Psyduck vejam lá só o nome disso tudo é um bocado Psyco estão a ver este pato nada tem a ver com aquele pato que nós vimos nada zero zero olha o gajo tem cabelo e tudo quer dizer três fios de cabelo não interessa e depois está ali uma doninha olha é o The Weasel é o The Weasel olha é o puto pack adivinha quem voltou uou adivinha quem voltou uou adivinha quem voltou as costas fucker bom portanto ano incrível de não teres vídeos ok pessoal muito muito nona geração fiquei super surpreendido espero que tenham gostado deste vídeo estaremos cá em breve para outras coisas iremos ter uma podcast mensal sim uma podcast por mês normalmente penso eu que será lá para as terças-feiras e serão podcasts sempre com três intervenientes eu próprio claro o Arel o que é que vocês esperavam estar de ter o Guas Ninja depois o Trix do canal joga sempre e o Pitchy ok seremos aqui os três para falar de vários assuntos uma vez por mês está bem será em princípio uma das terças-feiras do mês agora quando não vos posso especificar em breve teremos muito para falar portanto poderá ser já uma terça-feira muito próxima ok muito obrigado a todos por terem visto este vídeo subscrevam o canal se se entenderem tornem-se membros do canal se se entenderem nós estaremos cá em breve com outras coisas temos aí outras coisas para fazer muito obrigado a todos por virem este vídeo e divirtam-se do Pokémon portanto no final foi tudo boas notícias e este ano na Switch vocês irão estar muito ocupados como eu tenho estado ocupado também e portanto é assim muito obrigado a todos segue-se no Zoff fui fui